Nightmare é um jogo da Konami, que foi lançado em 1986, exclusivo para MSX. E é o primeiro jogo de MSX que eu vou falar aqui no canal. Então nada melhor do que começar com um dos melhores jogos da plataforma. A MSX é um computador pessoal que surgiu no Japão em 1983 e chegou aqui no Brasil no ano de 85 em dois modelos. O Expert da Gradiente, que foi o que eu tive na época, e o Hotbit da Sharp. E eu já estou trabalhando em um vídeo sobre o MSX no Brasil, que deve sair nessa semana ou na semana que vem, e nesse vídeo vou entrar em mais detalhes sobre a plataforma. Mas por enquanto, saiba que a MSX foi uma plataforma muito popular aqui no Brasil, entre outras coisas por ser muito boa para os jogos, inclusive usando cartuchos como o NES ou o Master System. A Konami foi muito forte na MSX, a melhor desenvolvedora da plataforma na minha opinião, e muitos jogos e franquias importantes nasceram no próprio MSX, mas hoje o assunto é o Nightmare. Nightmare Majodensetsu, que traduzindo fica algo como Pesadelo, Castelo do Demônio, ou simplesmente Nightmare como ficou conhecido, é quase um shmup, um jogo de navinha de scroll vertical, porém sem a navinha. Ao invés disso você controla o Cavaleiro Popolon, que tem a missão de resgatar a sua amada Afrodite das mãos do demônio Udinus. E esse nome Afrodite soa meio familiar, né? É porque provavelmente, alguma vez na vida, você já deve ter ouvido falar da deusa do amor Afrodite, da mitologia grega. E Nightmare já usava vários elementos da mitologia grega em sua história. Quando Udinus levou Afrodite para o seu castelo, o herói apaixonado Popolon partiu para o seu resgate, mas não sabia como encontrar esse tal castelo. Até que um dia, Hera, a irmã de Zeus, apareceu em um sonho para o Popolon, e contou para ele que o Castelo dos Pesadelos ficava além das escarpas do Monte Atos. E é exatamente aí que começa o jogo. Em Nightmare você controla o Cavaleiro do Chapéu Chifrudo chamado Popolon, durante oito belos estágios, até enfrentar o inimigo final, o demônio Udinus. E a mecânica do jogo é muito parecida com algum jogo de navinha tradicional, mas com algumas diferenças. Por exemplo, quando encurralado por inimigos ou seus tiros, você pode sair por um lado da tela e reentrar pelo outro. Durante o trajeto, você vai encontrar várias caixas com um ponto de interrogação pelo caminho. Algumas dessas caixas são escondidas, e oferecem uma grande variedade de recompensas, como pontos que eventualmente vão gerar vidas extras. Ou ainda destruir todos os inimigos da tela. E uma muito interessante, que é que para o tempo por alguns instantes. A tela para de rolar e os inimigos ficam paralisados, mas você pode se movimentar livremente para destruí-los. Você também vai encontrar esferas mágicas de dois tipos, uma para poderes especiais e outra para mudar as armas. E falando em armas, elas vão de facas, flechas e espadas, até bumerangues e bolas de fogo. Todas com um poder acumulativo, quanto mais da mesma arma você pega, mais poderosa ela fica. A minha preferida é o bumerangue. E quanto aos poderes especiais, poder de invencibilidade temporária, um escudo que te protege de tiros frontais, mais velocidade e até um modo berserk. Você não atira, mas vai destruir tudo que encostar. Cada fase é bem temática. Na primeira você começa sua jornada passando pelo jardim das colunas gregas, e no final enfrenta a medusa como chefe de fase. Na segunda, passa por uma floresta e tem um demônio alado como chefão. E a dificuldade vai aumentando progressivamente. O Nightmare é um jogo muito bem balanceado e com controle simples, usa os direcionais e apenas um botão para atirar. E tudo que você encontra no jogo, como as armas e os itens especiais, são usados automaticamente assim que você encosta neles. O visual do jogo é bacana demais. Dá para dizer que a Konami fez mágica com os recursos bastante limitados do MSX. Nightmare é um jogo muito bonito para a época dele, e até para os padrões de hoje não faz feio não. A música é outro ponto forte de Nightmare. Embora o jogo tenha apenas duas músicas que se alternam durante as fases, e uma outra para a luta com os chefes, são melodias muito boas daquelas que quando você ouve não esquece mais. E você está ouvindo agora uma versão arranjada do tema da primeira fase do jogo. Posso dizer, sem medo de errar, que Nightmare é um dos melhores jogos da plataforma MSX. Foi o jogo que me fez abrir os olhos para tudo que o MSX poderia fazer, para o que a Konami poderia fazer, e até onde ela poderia chegar. Mas Konami é assunto para outro vídeo, para outro dia. Eu acho que se você não conhece o Nightmare e der uma chance para ele, vai ser muito difícil de largar o controle. E me diz aí nos comentários, você já tinha ouvido falar do Nightmare? Já jogou? Você já conhecia o MSX? E eu quero saber as suas histórias. Tem vídeo novo toda terça, quinta e sábado. Eu sou o Ed e o canal Aperte Start é o canal de videogames sem vergonha. Tchau!